Aô, menino, começando aí mais um Vida Rústica, pra você que não me conhece, sou o Matheus Braga, competidor em touros Esse aqui é o Vida Rústica, que é o Lago que fala sobre a Lida Campeira, a vida bruta sertaneja Fala sobre rodeio, fala sobre a Lida Menino, hoje estamos aqui num evento da Brasil Banking Bulls, certo? Que é nada mais, nada menos do que um encontro, uma reunião entre os criadores Alguns criadores de touros de rodeio aqui no Brasil E vamos estar gravando aí, menino, como é que tá o evento Gravar umas entrevistas aí, mostrar pra vocês Já teve ali a palestra na parte da manhã, certo? Essa palestra aí falando hoje sobre bons tratos E algumas atualizações de legislação aí, referente a rodeio Por causa dessa questão aí política que a gente mudou de governo e tudo mais Então, os meninos, teve uma pequena atualização de algumas leis Positivo E pra frente ainda vão haver outras atualizações E aí a gente vai frequentando esses congressos, vai frequentando esses encontros aqui Um encontro entre amigos também Também uma ótima oportunidade pra negócios, negociações Então, vou estar mostrando pra vocês aí mais ou menos como é que tá Gravar alguma entrevista ali com o pessoal Pra vocês irem conhecendo aí alguns criadores aí que às vezes não tem tanto espaço na mídia E outros criadores aí que vocês já conhecem já, que estão na mídia há muitos anos já Alguns competidores que se tornaram criadores Então, aí, menino Nada, nada melhor começar do que com a costelinha, né? Teve um almoço aqui agora E a costela tá como? No fogo de chão aí, ó Vamos que vamos, menino Tá o pessoal da Ciel Bicho ali Hoje nós estamos na cidade de Castilândia, Mato Grosso do Sul Um abraço, MS Tamo de volta aqui Território nacional, vamos que vamos Ó como é que tá a estrutura aqui, ó Recepção hoje, menino, por conta do Francisco Félix Famado Cisquim E esses meninos, tamo aqui, ó, com o meu amigo Qual que é o seu nome pra quem não te conhece, meu amigo? É o Tiaguinho de Monte Azul Paulista, da companhia de Rodeio 007 Criador de touro há quantos anos? A vida inteira, desde quando eu conheci minha criança De sete anos até agora, tô sofrendo e corto E corre na meia o sangue, ó É boi, é vaca, é caralho, é meu sonho Não tem quantos amigos aqui Que eu tô no cérebro, não sabia Amém, glória a Deus Ô Tiaguinho O boi, é bom por causa disso, né? Além do prazer de você mexer com o animal Faz isso, é uma amizade, é uma família Igual o cavalo, né? O cavalo é a mesma coisa Tem quem fala, eu aprendi isso aí, pulou do aras do mosquito Fala, Guilherme O cavalo só me dá alegria E dá também, né? Quando tem as derrotas, as tristezas Mas é mais alegria do que tristeza O futuro é isso Sem falar amizade, né, Guilherme? Amizade a mente Mas a amizade que coleciona, acho que os bons momentos é maior, né? Ó, muito, muito, muito Só alegria Entrevista o povo, hein? Vamos, vamos, vamos falar aí Só alegria, só mexe com gente boa A partir da hora que você mexe com boi de rodeio Você só encontra amigo bom Amém, glória a Deus Amém Amém Fala aí, ó, nossa amiga aí de Cajubi De boia Tá mexendo lá Como é que tá os bois? Tá mexendo com a garotada lá, pra ver se fica bom, né? Aí, bom demais Magazine vai mexendo, vai dar o certo Mas quem quiser entrar em contato com você lá, te acha no Instagram, como é que é? Me acha, Paulo Moreira Moreira Aí, ó, bom demais Criador de touro há quantos anos? Ah, já faz uns 20 anos que eu tô brincando nessa vida aí Só 20, só? 20 A vida inteira, rapaz A vida inteira Ó demais Vai mexendo aí Vai mexendo, não sei, graças a Deus, bora pra frente E pra esse 23, tá animado? Animado, já tem um futuro lá, os Biserão lá tá chegando Aí, bonito Tudo certo Deus abençoe Amém Vamos pra frente Nosso amigo de Goiânia aí Fala aí, meu chefe Como é que tem andado, como é que passou o 22 Graças a Deus, bom Meu, perfeito E aí, pra 23, o que você tá? Ah, estamos, a gente vai tentando fazer algumas coisinhas, né Mas, devagarzinho, vindo nos eventos, tentando melhorar o que tem E vamos trabalhando, tem que trabalhar, não vamos parar E foi essa tarde, muita negociação Tá boa, tem bastante, bastante semi aí pra pessoal, pra quem quer comercializar Pra quem quer adquirir muita qualidade, tá aqui Qualidade, né Quem quer qualidade, quem quer investir na genética de rodeio, o lugar é aqui Desse modelo E pra quem quiser te encontrar lá no Instagram Faz, o meu é gbbrodeio Arroba É gbbrodeio no Instagram, isso Gbbrodeio É, fácil É, fácil Isso aí, obrigado aí E eu te mandou, viu Tenho um bom ano Espero que você vá em Goiânia Não, vou descer lá Não, vou descer sim Vamos gravar aí os meninos Vamos gravando aí, ó Tá aqui o senhor Jarvis, pai do Siskim Félix Nasceu agora um meseu Ah, meu patrão, desculpa interromper a conversa do senhor Foi de rodeio, quantos anos você mexe? Um histórico Ah, desde 2007 A genética, né A genética Mas já mecei antes Não Eu comecei e iniciei em 2007 Entendi Eu comecei Fala pra ele, qual os touros que o senhor começou? Ah, ele começou com Armagedon, Desordeiro Por que que o senhor começou com Armagedon? Fala aí no vídeo Eu ganhei, eu comecei com Armagedon Com esses três, né Porque meu filho ganhou Barretes com Armagedon Lembro dele Ele foi caminhão E aí depois, aí ele foi comprando mais boi, né Comprou Diamante Aí foi comprando os outros boi aí Foi adquirindo e melhorando a qualidade Eu tirei muita dose dos boi do Jules da Perlin A gente era muito amigo Então pegava os boi lá Levava os caras de Barretes Tirava, eu dava metade sempre pra eles Porque era com a metade, sabe Então eu fiz lupa Eu tenho Jules da Perlin Eu tenho Caracol Eu tenho Cancun Tem o Jundibarro Tem o Mistério Mistério na época não dava Não dava, não dava, não dava sempre Não congelava, sabe Aí tem o... Mexeu com o outro, gente Eu acho que oito boi dele Só genética pesada É, é pesada Só o outro primeiro Aqui, ó Vai bailando com uma bala pra você Aqui também, ó E o senhor, pra quem quiser achar lá É Cia 5 estrelas, é isso? É O pessoal vai seguir lá, então É, lá tem os treninhos, essas coisas, né? Sim, sim Bom demais Obrigado a atenção do senhor Tive que interromper a conversa aí Vamos juntos Aí os meninos vão mexendo o doce aí, ó Tem muita gente aqui, muita gente Vamos conversando aí com os amigos nossos aí Vamos mexendo aí, ó O pessoal comendo E aí patrão E aí Com licença Vamos mexer aqui, ó Vamos falar com o chefe da casa aqui, isso, menino Isso, foi o início, foi o começo de tudo E como é que foi a situação de início Cara As experiências É, na verdade a gente pelejou antes Com outros tropeiros Alguns anos, né? Dome 5, Dome 4, Dome 5 Dome 6 Aí acabou não dando certo Quando o Joãozinho Ribas Amigão meu, companheiro Tumai Agradecer ele aqui Boa Um abraço, Joãozinho Você é companheiro meu, Tumai da conta Ele topou fazer parceria com nós Levou o touro pra nós No hospital veterinário A gente pagou toda a despesa Do touro Fez um tratamento dele Que já era um bom de idade Pra coletar sêmio Pagando todas as despesas dele Saiu o sêmio Eu insegnei nas vacas E fiz a parceria com ele 50% abaixo pra ele E 100% das mescáculo E a despesa é a gente que arpou Ele só emprestou tudo E deu bom A gente mandou um touro pra ele Que infelizmente não deu muito certo Era muito bravo Que o próprio Armagedon era muito bravo Mas esse foi o princípio da linha genética Do touro nosso Aí as fêmeas que nasceu A gente colocou outros touros de rodeio E foi colocando os nossos touros de rodeio Na fazenda E temos a genética da Sissing Estrela hoje Hoje a gente tá falando de 2023, 2007 A gente tá falando de 16 anos É o janeiro aí já 16 anos E como é que foi essa aprimoração genética? Trouxe algum dado nisso? Não, não, não Principalmente o início da forma O Armagedon Posteriormente foi touro de zordeiro Do Roger Pait Também ficou um ano em casa Depois veio o diamante de xolinha Que é alguns touros Que a gente foi conseguindo Que tá no período Com as vacadas nossas Que é a primeira linha Nossa Que é as vacas do Armagedon E foi fazendo uma salada de fruta Entendeu? E depois conseguimos outros touros E foi vindo O touro de rodeio E foi fazendo a nossa linha genética E antes disso aí A gente já tinha coi que eu montava lá de bolete Que era vaquinha de leite Que foi ficando E foi fazendo essa salada de fruta Que é o que a gente conseguiu fazer hoje E tem alguns grandes touros Que eu não lembro dele Hoje pra aprimorar O que você acha que vai ser Sem que tirei o falso? Pra aprimorar Cara Eu acho que É mais seleção Se selecionar mais Óbvio Fazer mais investimento Fazer FIV talvez Mas por enquanto a gente não fez Porque a gente já fez uma vez Não deu resultado O custo foi um pouco alto Mas eu acho que é isso aí Eu acho que a gente já tá no caminho certo Essa turma toda Mostra aqui O nosso encontro Prazerzão que você tá aqui com nós A agrega demais É extremamente importante Depois você filma aqui Mostra aqui na nossa conversa mesmo A turma fazendo A negociação Fazendo a transferência Nas doses Um tem um touro muito bom lá Outro tem um touro muito bom Que troca as doses E é isso aí que acontece, cara Isso aí futuramente Só agrega pra todos Os touros do rodeio Pro final das futuras gerações de touros Obrigado Que isso Eu sou louco Obrigado do espaço Prazerzão você ter vindo aqui Uma vez Que isso Tá satisfeito demais Obrigado Eu que agradeço aí A nossa palavra Valeu Valeu Aí os meninos Vamos aí gravar aí A negociação Aqui ó Pessoal Fala aí meu chefe O que que tá acontecendo aqui Pessoal de casa Que não entende muito A galera tá na troca De CMRI Tá negociação acirrada ali Trocando genéticas Aí bonito Que que eles tão conversando ali Mais ou menos Você acha Você acha que é uma atuada boa ali A conversão sobre acasolamento Que serve o melhor empívio Eu acho que é isso Qual vaca com o boi Qual vaca com o boi Aí bonito Aí patrão Boa tarde Sua experiência aí Com touros de pulo Dá uma experiência aqui pra nós Um relato aí É a gente tá aqui na comercialização aqui Troca aqui De genética né Aqui o que tem de melhor de genética No cenário nacional Tá reunido aí Tá reunido aqui hoje Mexe com o touros de genética Quanto tempo já A gente começou o trabalho de genética Desde 2015 Focado mais em reprodução Entrar ali E produzir animais E tal assim O foco da genética Não é produzir os animais De burro Para a prova Para o day E produzir animais Para outros criadores Fazer o processo de terminação Fazer o processo de terminação Que é esse tipo de Que é verdade Desde 2015 Aí Pra quem quiser encontrar vocês No Instagram Lá Na RF Bucking News Né Esse lugar localizado Em Cosmorama São Paulo No interior de São Paulo Tal quem tiver interesse Ele Nessa Essa aí Tá bom que vamos Menino O pessoal adquirindo Aí Aleta de seme O pessoal comendo Tomando uma cervejinha Ali Menino Tamo aqui Vemo eu Carlos Orlando E aí Qual que é a negociação Que eu vou Acabei de ganhar Aqui em 2023 Exatamente o dia 7 de janeiro Um presente Nesse cara aqui Ele é criador de todo o roteiro Tem um do Vão Vários animais Tão fazendo trabalho Muito legal E o senhor deles Marra 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 Quantos anos Mexendo com o janeiro Ah Aproximadamente 3 anos Teram agora 3 anos Bom demais Aqui é o companheiro dele Javá também Aí ó Tá mexendo E é o seguinte A gente tava aqui Falando o seme E ainda a gente Não faz nenhum trabalho Não começou ainda Com o seme Mas já tá com o meu amigo Danilo Kibier Aí ó Danilinho As animais de coleta Já um repartista E acabamos de ganhar Dois Quanta torres? 15 e 12 Dois torres 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 E deu pra gente Fazer o trabalho lá em casa Mostrar como é que é a distribuição Mostrar como é que é o processo Qual é o goiado Fala aí de hoje Dois torres Que a gente adquiriu Da Cia Espinosa O 778 Que é Filho do Toro Sai de Mim Que tem esse Que vem da linhagem Do Toro Patuá E mãe confina Tem muitos irmãos Provados No momento É uma genética Sensacional Aí boa E pra quem quiser te achar Lá no Instagram É Esmarra Bokem Bus Aí boa Obrigado hein Coração Deus abençoe A gente vai acompanhar O goi por lá É isso aí Valeu E aí Jordão O que você tá achando aí Esse evento Primeira vez que você vem Primeira vez Fui com o Nato Braco Pelo Danilo Esse evento aqui Muito legal É um evento Que tem que acontecer Não encontro De touros de rodeio De tropeiros De criadores E aqui tá toda A troca A negociação O conhecimento Passa a amizade O pessoal O próximo encontro Já tá marcado Vai ser em Rondonópolis Isso Rondonópolis O ano que vem Janeiro que vem Então todo mundo quiser Mexe que já vem Tem que vir pra cá Vem Pá de par do grupo Não paga nada Só com o neto Tudo aí Da alimentação Aqui Uma coisa simbólica Vem pra cá Que é bem legal E daqui a pouco A gente tá voltando Pra voltar A montar nos touros Isso aí Tem que mexer o doce Quero dar um relato Danili Dá um relato aí Quantos anos mexendo Com o rodeio Ah pai Desde 2012 Desde 2012 Já tem 11 anos O genético faz menos O genético faz uns 3 anos Também A gente compra Vende E vamos mexer no doce Aí bonito Olha aí Os meninos Lá na negociação Ali atrás Galões de nitrogênio É isso né É Só o boi que rola Você trouxe o seu aí Qual que é a expectativa aí Ah agora Fazer Fazer a inseminação Lá E Ver o que vai nascer Aí bonito Vamos pra cima Os meninos Vamos mexer o doce Bonito Estamos aqui com o neto Da marca onça Muito conhecido Tá Quase mais de 16 16, 17 Olha aí É difícil É 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 Eles estão localizados em que local do Brasil, para quem não sabe? Eles estão lá na Caldas Nova do Goiás, no centro do Brasil, na capital das Águas Quentes. Bom demais, hein rapaz. Localização boa para quem quiser comprar turos de rodeia, entre em contato aí. Obrigado a você. Trouxe quantos aí hoje? Hoje eu trouxe 114 doses do Rafa para vender. E tem outros touros aí também dos companheiros, que é muito bom. Mas negociamos tudo certo. Negociamos tudo certo, companheira tudo boa, né? É isso aí. A gente gosta da genética, corre atrás, que é um trem que está dando muita alegria para todo mundo. Todo encontro o senhor vai? Todo encontro eu vou, eu estou desde o primeiro. Já sediei uma vez aí todas as coisas. A gente está rodando os companheiros aí. É isso aí, a genética só traz alegria. Muito bem, isso aí. Qual que é a diferença? Quando você começou, provavelmente o senhor não começou com a genética. Não. Como é que foi o seu começo? Igual um dos outros. Juntando o goi dos outros. Indo nas fazendas, olhando o garrote pro lago, indo nos leilão, tirando um goi e tirando o outro. O cookbook mesmo foi me dizer, ah, eu comprei por sempre. No leilão. Eu acreditei nele, ele cresceu. Fui campeão da ABBI com ele. Fui campeão da ABBI com ele. Fui campeão da ABBI, que era uma etapa do rei do estado do Rio. E aí ele produziu o cookbook Júnior. E disso aí, depois disso aí pra cá, eu fui só cruzando filhas deles com outros garrotes. E aí ele foi tirando os dois milagros. Coisa linda. Deus abençoa o seu 2023. Obrigado aí por falar. Obrigado a você. Obrigado a você ficar presente. Isso aí. Isso aí, menino. Eu vou entrevistar outras pessoas aqui agora. Menino, tudo é qualquer. A gente tá fazendo negociação agora. Acabei comprou uma boa zona aqui nesse exame. O pessoal da CID, que rodei em Sonho Azul. O Dr. Fabiano. Mas menino, vamos formar aqui uma fila aqui, ó. Pra tirar uma foto aqui, ó. Tá meu amigo Adriel, de Rondonópolis. Mexe junto lá, com o Sonho Azul lá. É, vivinho lá, né? É uma boiada minha e minha dele. Mas ele tá sempre junto com ele lá. Mas tá mexendo com genética lá. Começando agora. Tem pouco aí, começando agora. Não, bom demais. Vou tirar uma foto aí, ó. É, menino. Vamos lá no evento lá. Eventuzão top. E olha quem que passou pra cá. Quando eu cheguei em casa. Boi do vizinho. É mole. Bom, menino. Evento top lá. Evento dos criadores aí. Banco e Bruno do Brasil. Tamo junto lá da rapaziada. Fizemos uma negociação aí com o Dr. Fabiano da CID Sonho Azul. Deu bom demais aí o evento. Evento top. Com pessoas boas, de bom coração. Sai pra lá, menino. Tamo aí, ó. E só genética boa, né, rapaz. Você vai falar o quê? O pessoal aí que mexe com genética é outro nível, né. Então, vamos tentar sempre aprimorar o nosso plantel aí. Sempre tentar aprimorar o nosso plantel. Buscar essa melhoria. Brasília. E tamo aí junto com a galera da Bucky Bulls Brasil. Obrigado aí, Andrezão aí pela oportunidade da gente estar junto. O André Montalvão aí de Brasília. E toda rapaziada aí pela amizade. As pessoas que deram a entrevista pra nós aí. Muito obrigado a todos aí pela amizade de sempre. Já é o segundo ano que a gente vai. E Deus quiser estaremos unidos aí no próximo ano. Tamo junto. Fica todo mundo com Deus. Um abraço. Tchau mesmo, os meninos. Vou terminar o vídeo por aqui.